Esse carro anda demais. E aí, pessoal, beleza? Trabalhei mais uma semana no Império Endurance Brasil. E aqui está o vencedor da P1. Andou pra caramba, né? É o Sigma. E aí, pessoal. Olha que porte lindo. Acho que esse é o 992. Esse outro aqui, um retrô. Lindo demais. Olha essas calotas. É uma coisa bem tecnológica, né? Aerodinâmica. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Olha que beleza essa Ferrari aqui do Endurance. Olha que beleza essa Ferrari aqui do Endurance. E aí, gente. E aí, gente. ... ... ... ... ... ... E aí Tchau, tchau.